Especialização em implante, a primeira turma do Peru, aqui no Brasil. É a sua aula de biomaterial. Essa turma agora vai fazer um treinamento com materiais da Caixa. E eles vão fazer um treinamento, e nesse momento eles estão tendo a aula relacionada com os diversos materiais. E depois a gente vai fazendo o manequim de todos os procedimentos regenerativos que a empresa oferece. Aqui a similaridade de natural e sintético, tá? Unipausonop cada vez melhor, tecnológica e internacional pra você.